Olá, muito boa noite. Estou novamente em direto a partir do setor do artesanato e desta vez estou aqui no expositor da Milição, assim aqui é. Eu sou a Som e a minha colega é a Milão. Muito boa noite. Boa noite. Sei que já estão aqui há muitos anos e que já é habitual marcar presença nesta agrival. Fale-me um bocadinho do que as pessoas podem encontrar aqui. Aqui podem encontrar um bocadinho de tudo feito à mão, desde porta-moedas, sapatinhos, caixas pintadas. Porquinhos, não sei se já viu, não é o talho, mas pronto. Um bocadinho de tudo, dentro do artesanato? Um bocadinho de tudo, ganchinhos para o cabelo, pulseirinhas para crianças, babetes bordadas, fraldas pintadas, malhas, carteiras. Faço um bocadinho de tudo. E conte-me lá, porquê marcar presença na agrival, ano após ano? Porque é uma feira que eu gosto muito e eu convívio com as pessoas, especialmente com quem está aqui à nossa volta, os outros artesãos. Gosto muito de estar aqui neste lugar, neste vir aqui estes 10 dias. Que balanço faz desta agrival? Um bocadinho mais fraca que eu costumo, mas não somos só nós a queixarmos. Mesmo vamos vendendo uma pecinha ou outra, sempre se vai vendendo. As pessoas conseguem visitar aqui o seu espaço até dia 27, domingo, neste caso. Onde é que as pessoas depois podem encontrar estas peças depois da agrival? Depois fazemos as feirinhas, costumamos fazer com os artesãos, que eu faço parte também, sou a secretária. Fazemos, costumamos falar, estar lá em geral, assim pelo país não faço. Ok. Tem alguma loja física? Não, é só mesmo feirinhas? Só feirinhas, sim. Sim, e temos a nossa página que é a Milição. Ok, então, para finalizarmos, vou-lhe pedir então que deixe um convite a todas as pessoas para visitarem até dia 27 aqui o seu expositor, na agrival, e depois também para visitarem, neste caso, a sua página de Facebook, onde tem lá todas as informações e todas as feiras que depois vai participando. Sim, e que venham até dia 27 que acaba, é o último dia, que venham e que levem tudo que está aqui dentro, se for possível. E depois podem, estamos aqui a representar estes dias e depois temos a nossa página no Facebook, que é a Milição. Muito obrigada. Fica assim o convite para visitarem mais um expositor aqui do setor do artesanato.